E o Jornal do Domingo foi ao bairro Craveiro Lopes na Praia, considerado um viveiro de grandes basquetbolistas, inclusive dos irmãos Ivan e Joel Almeida, e deu para perceber o orgulho dos moradores. Consideram que Cabo Verde teve uma boa prestação no afro-basket e mostrou a capacidade de estar entre os primeiros a nível do continente africano. Falta de experiência ou de competições internacionais prejudicou os tubarões azuis do basquete, segundo dizem. Não foi de bom resultado, não joga bem, pronto, eles é mais frente que nós, eles têm dinheiro, nunca têm. Os dinheiros têm. Tudo, no lugar em Angola, tudo ganha espanta próprio. Tem Angola, espanta, manda boca, manda bola, fez viu na Angola, tudo, boca fica por aí ganhava. Mas não ganhava. Não ganhava, não perdeu, não perdeu, ontem, meu irmão jogou, ticava. Para mim, irmão, também foi de seleção de Cabo Verde, João Paulo. Não, é campeão da África, sim. O nosso campeonato cabe a cidade. A Angola tem três meses na França, na cidade. Nós não vamos, vai. Deixa o Rafal, coletivo arranca, não vai. Nunca pode, mas isso. Eles jogam bom basquete, para o nível que monta a flor. Para aquele pouco recurso que não tem, que coisas, eles deixam esse esforço, eles mostram cansar também com jogos correntes. Apesar que não tem só o jogador, que é profissional já, coisas mais. Esse também tem classificação de rapazes altos. Já nos referência que não tinha também EDI, mas só EDI também que a gente podia fazer, mas tudo está de julga, mas infelizmente não fica no quarto lugar, não. Epa, não continua a luta que não está mais longe ainda, nunca consegui ganhar, o que basta não chegar longe. Em 2008, eu me acabei vestido super bem, mas de seguida, no jogo, nas minhas finais com o time campeão de África, que atrapa a massa. Tunísia? Tunísia, sim, Tunísia é super forte. E aquele jogo de hoje com o Senegal? Senegal, é supercarga de jogo também, imagina, mas o tempo de jogo é pouco. Sobrecarga de jogadores também, não se entende também. Não teve bela prestação na afro-báscara ali, nos jogadores foi excelente. O Sima Lutava foi hoje, nos 500 mil habitantes. Não consegui ir para frente contra grandes equipas de África, Angola, Senegal. Não fazia grandes jogos, só que tem momentos que falta de jogos, falta de experiências internacionais, pois Cabo Verde, não se sonha de ver se que não pode ir perder jogos por causa de falta de experiência. Foi um cruzamento. Para Cabo Verde foi melhor, não é? Pô, nunca Cabo Verde tinha aquele patamar lá, oi, a metade foi bom. Minhos ali na bairro, nós estamos orgulhosos. Nós creram, nós é basquetebolinos na bairro, nós é aquele nosso esporte, aquele que é nosso esporte fundamental. Nós temos ministro, tem ministro, treino ali, retardo, tem muito livre, tem ministro, ele que se alemanta pelo bem. Ele é um viveiro. É um viveiro, sim, ali é um viveiro. O governo mesmo investe, fica só na Cosa Nova, isso é só estilo. Não é de esporte, também mesmo. E o basquetebol próprio, ali que funda. Nós, rapazes, mal que esteve, está representando. Não, representando bem. A Sintesa representa Cabo Verde, representa Cabo Verde, que dá que vale. A Tunísia, se não ser campeão, é de fim de título, já, para aquele que não joga com nós, não mostra, mas nós, o basquete de nós, de Cabo Verde, tem um nível para jogar com o campeão da África, e não só, e mais. Cabo Verde é um país pequeno, né? Já tem um compito contra a Tunísia. O Pouco, quantos estão? Grosamente, não ganha diamante, não ganha ouro, não ganha petróleo, e os demais que estão. Eles têm cartão, 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 tudo. A nossa, eu tinha um bocadinho de que ele era perigo na África. Cabo Verde tem grandes jogadores, tem Ivan, que é um grande jogador. Marito, que hoje é presidente da federação, um grande jogador, um grande triplista. Só que Nuno gosta que não se aparece. Já no seu quarto, amanhã não pode ser o primeiro. Tem que ter fé, Mami, ou não pode ser a primeira equipa da África? Primeiro, parabéns também para Marito, que é chape, que é de federação, que suporta tudo, tem que conseguir montar aquela seleção, de federação, até equipa técnica, tudo que ele esteve presente, esteve em Mostra Cabo Verde, lá de Riva. Muita força, não foi grande campeão, nunca deu para mais, e de seguida. Dentro daqueles quatro, não sei quais quatro melhores da África, força Cabo Verde. É, orgulho, o rapaz é bom, o rapaz treina tchau, a gente luta também para aquela, para um dia um presente da camisola, Cabo Verde. Se tudo, o povo Cabo Verde tem orgulho de grandes guerreiros que não teve lá na Afro Basket. Este fica quarto, mas para nós, este é campeões.